Bora, bora, tanca aí agora. Tanca, caralho. Glória a Deus. Tancou. Você é doido? Peraí, tá batendo em mim, é isso mesmo, pô? Tanca esse cabrão com sua Kang. Eu saí pra você tancar. É possível um negócio desse, hein? Vamos lá, galera. Simbora. Mais uma vez, em uma situação complicada aqui. Se perder essa partida, eu vou cair pro diamante 5. Espero que isso não aconteça. Vamos simbora, em busca aí dessa vitória. Vamos lá, galera. Simbora. Vamos nos piques e bans. Vamos ver aí quais serão os heróis bonitos. E as primeiras escolhas. Teremos o primeiro pique e depois eles terão dois. E aí, com a resposta, eu terei meu pique finalmente. Bom, pessoal. Bano Wignes, Nui Bernet, Arun e Kriknak. O cara escolheu o suporte. Ué, eu não esperava por isso, não. Todos os últimos heróis eram magos. Eu achava que ele ia com magos, cara. Ó, o Mania que caiu na minha equipe. Salve, Jefferson. Lindo. Vou dar um salve aqui pra ele. Salve. Os dois filhos salve, salve. Pronto. Mandei salve pra eles. Vamos com o Fennec, galera. Vamos com o Fennec, dessa vez com a skin Procursor. Ó, tá aí, pessoal. O pique deles foi um Batman. Excelente pique, por sinal. Não contra a Eri e Malak, mas sim contra a Desediano, que é o Fennec, que eu acabei escolhendo. E contra uma Ganga também é uma excelente escolha. Tá aí, pessoal. Esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida. Ranqueada solo. Deixa eu voltar o mestre, meu parceiro. O pique muito bom do Batman. Vamos ver se ele vai fazer bom uso. Vamos lá, galera. Simbora. Deixa a situação conferida aqui na build. Ó, essa é a build que eu vou estar utilizando, beleza? Com vento escaldante. Salve, Jefferson. Salve. O cara pediu pra reportar um Von Rhein. Trollpick. Não foi Trollpick, não, cara. Por que Trollpick? Não tinha outro tirador. Ele tá na solo lane, né? Ou é na... Na lane, tá no lane. Ah, entendi. Era pra ele ir suporte. Cheniel já era lane. Rooks outra lane. Aí, Rooks, vai ter que ir de suporte. É, aí foi Trollpick. Pronto. Tem que ficar ligado que o Batman vai querer ruxar aqui. É, pegaram o nível 4. Pronto. 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 Eu acabei comprando alguma coisa, não foi? Não peguei a frieza. Mas aí eu vou farmar aqui e pegar essa frieza logo. Ó, o Batman aqui. Ó, o Batman aqui. Já era, Batman. Ah, eu comprei de novo. Eu sou muito vacilão. Me medo de TF. Quando aparecer alguma coisa, eu compro logo. Que é pra me dar uma vantagem naquela TF. É muito cabeça dura, cara. Ah, droga. Eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei. Joguei que nem batata ali. Dá pra ter saído vivo ali, talvez um triple kill ali, hein. Vamos lá. Ah, já colocou o item pré-venda. Pelo amor de Deus. Agora foi, agora foi, sussurra. Pronto. Mania minha de não colocar na pré-venda. Pronto. Já fechei o item da jungle. Agora bora farmar, cara. Peguei 3 kills iniciais e o primeiro dragon. Morri, mas tá bom. Já consegui usar uma boa vantagem inicial. O negócio é ganhar no L-Game, cara. Se ganhar no L-Game, aí é GG. Mas se perder no L-Game, aí complica um pouquinho. Pronto. Eu vou continuar farmando no meu L-Game. Quero adiantar essa build. Quero ficar forte logo pra quando o Batman chegar. Cara, geralmente eu faço bota de... De velocidade de ataque. Mas dessa vez eu vou fazer bota sônica, cara. Quero tancar um pouco do Batman pra eu conseguir sair vivo, tá ligado? Com o meu escape aqui eu consigo sobreviver, cara. É só tancar o primeiro gank. Apesar de ser difícil pra caramba, mas dá pra tancar. Nice. Essa torre cai. Não vai ter ninguém pra defender lá. Isso. É disso que eu tô falando. Isso que ia ganhar no L-Game, cara. Se tiver blue aqui é sensacional. Pronto. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu sei que velocidade de ataque é bom. Por isso que eu vou colocar a bota de speed pra o Panic, mas... Ah, não, 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 não. Hox, não, Hox, não. Hox, não. Caramba. Eu não esperava pela Hox, cara. Além da Hox, eu não vou honrar lá na frente. Eu achei que dava pra eu matar o Mago sozinho, mas não com a Hox lá. Mago tá sem a ult, hein? Tá sem a ult. Tá morto. Tá morto, tá morto. Tudo deu errado por causa da minha jogada. Minha jogada foi ruim. A menos que o Mania que mata esse... Vocês vêm cá. Matou. Bom, a jogada deu bom. A jogada deu bom. Deu bom. Deu bom. No todo conseguimos mais kills. Salve, Blood96. Salve, salve, meu querido. Já mandei salve pro Blood umas mil vezes hoje. Ah, eu acho que não era pra... Ah, ele tava falando de outra pessoa. A gente serve também. Mais um salve pra ele, porque ele é foda. Ligeiro, Jeff. Pega esse Red. E vai no Dragon. Então fica aí e suporta. Não traz pra mim, não. Fica só aqui na back, meu parceiro. Matei, 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 matei. Pelo menos ele morreu. Pronto. E a torre sofreu dano também junto com ele, que ele foi pra perto da torre. Oxê, ainda não recaiu em cima da iria. Atirando onda. Bom, levamos o Dragon ali. Já dois Dragons pra gente, né? O oligame do Batman tá bem caidinho. O Batman tentou agancar, mas a bota foi suficiente pra aguentar. Clipei, hein, Jeff? Tamo junto, Blood. ZeuZero. Salve, salve, meu querido. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá, galera. Esse L-Game tá bom pra gente, tá. Mas poderia ser melhor. Uma torre só e dois Dragons é pouco. Tem que ajudar a ir naquela mid... Naquela solo lane, perdão. Que aí ela vai rotacionar e nos ajudar bastante. Pronto. Vou lá ajudá-la agora. Ó, o Batman desceu. O Dragon ainda vai demorar um pouquinho pra surgir. Vamos ver se o Xeniel vai comprar essa briga. Bora, Xeniel. Compra a briga com o cara aí, velho. Boa. Disse que eu tô falando. Comprou briga, se lascou. Pronto. Pronto. Droga, 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 droga. Vou tentar ajudar só com minha ult aqui, cara. O que tem? Qual é, Batman? Me errou, hein, cara? Eu vou defender aqui até a Irie renascer. Porque senão ela perdeu seu todo. Acabei de ajudar ela a levar uma. Não dá pra deixar ela perder, né? Pronto. Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Aconteceu agora por causa do... Do... Do Dragon. É isso, Bobo. Maganga matou. Esse aqui foi eu quem é matado. Droga! Só dois ataques foi pouco. Perdei uma torre lá embaixo, cara. Bora, bora, bora rápido. Bora, rápido, 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 rápido. Batman tá vindo. Tem que ser muito ligeiro agora. Temos que levar esse Dragon e essa torre pra recuperar esse prejuízo agora. Mais uma torre, mais uma torre, mais uma torre, mais uma torre, mais uma torre. Ele não formou o Blue. Nice, nice. Foi mal, Alex. Alex tem nós, vem cá. Não tem como você proteger essa torre não, meu parceiro. Tá no chão. Tá no chão. Pronto. Bora farmar agora aqui e pegar minha Jungle, porque eu não peguei nada de lá. Pronto. Garantei aqui. 30 segundos para o Dragon. Evoluir. Aparecer. O Batman tá sem Blue, ele vai querer pegar o meu Blue. Então já vou direto lá. Um Batman sem Mana não faz muita coisa, não. Deixa eles vacilarem e aparecerem aí. Não, não, não. Ninguém puxou, deixa quieto. Ô, tropa não pode passar, hein, velho. Prioridade é torre. Largo até aqui um por torre, cara. Pronto, agora eu vou lá. Aguenta as pontas aí que eu tô chegando. Vou segurar o Head melhor. Não segura mais que tá tudo certo. Não, 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 não. Caramba, quase que eu morro, cara. Que dano foi esse, maluco? Eu vou sair daqui só perdendo tempo nessa gota. Bora, 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 bora. Objetivo, cara. Objetivo. Eu fiquei preso naquela lane lá por um tempão. À toa. Pensei que você ia querer pegar a joia do ADC, né, meu filho? Enquanto nada avança aqui. Deu ruim lá em cima. Eu vou avançar essa mídia aqui, senão vamos perder torre. Estamos com menos um. Avança ali, avança a lane ali, avança a lane. Batman vai vir em mim, provavelmente. Não é a Hulk que quer vir. Vem pra cá, vem pra Cairi, vem pra Cairi. Fazer o baitzinho, minha filha. Fazer o baitzinho. Ah, filha do capeste. Satanás. Ai, ele morreu também. Ai, agora eu fiquei triste, cara. Eu tava sorrindo porque... Recuar, time. Recuar, 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 recuar. Pô, uma ganga não tem. Não tem perna, né, velho? Pra correr. Ó, caramba, velho. Como uma zinca saiu dali, velho. Galera, tô sentindo que vão me entregar esse jogo, cara. Complicado do uma ganga é isso, né, velho? Ele não consegue correr. Bad call, hein, Jeff? Não, cara, porque... Deu ruim, mas era pra morrer só dois, né, velho? Não todo mundo. Quatro. Depois que eles foram, tá ligado? Deu ruim, corre, meu parceiro. Morreu lá o cara? Vai mais pra quê? Bad call, carai, velho. Eu fui lá, matei o meu e eu morri. Não foi, não? Então, minha parte eu fiz. Tudo certo. Que coisa a ousadia, cara? Opa, tá ali. Tá ali. Tem que vir todo mundo aqui, cara. O objetivo é aqui agora. Vai, 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 vai. Tanca aí, tanca aí, pô. Tanca aí, carai. Tanca, carai. Sacou, mano, o rabo. Quem tem que tancar eu, esse cabrão, quer? Ah, desgraça. Satanás. Tanca esse Satanás aí, ó. Sapou. Ai, já morreu o Satanás lá em cima, velho. Ah, vai se lascar também. Agora o cara já chegou. Demora dos infernos pra fazer um negócio, velho. Vai, explode um bem todo mundo aí. Boa, explodiu. Opa, opa, dá pra matar outro. Bora, bora. Tanca aí agora. Tanca, carai. Glória a Deus. Tanca. Você é doido? Peraí, tá tanca nem minha. É isso mesmo, poxa? Tanca esse cabrão com sua Kang. Eu saí pra você tancar. É possível um negócio desse, hein? Meu Deus do céu. Sabe por que tancar não, hein? Aí eu saí pra parada de atacar eu, atacar o suporte. O suporte vai e sai também, cara. Esse cara deve estar me zoando. Só pode, velho. Ai, meu Deus do céu. Você é louco. Vamos pegar o passarinho aqui porque eu vou lançar sozinho pelo top, cara. Se não tiver visão da jungle, eu tô lascado. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele vir. E eu vou na torre. Não vou saber mais de nada aqui. Vazei. Que beijo que eu também não sou, né? Oxê, quando você vem nessa carreira... Oh, reviveu! Que lugar... Eu não vi que ele tava com um item pra reviver, cara. Vou pegar o Red antes, cara. Espera. Estamos sozinhos aqui, hein? Com um a menos. Ah, desgraça. Usei minha ultima em vão, velho. Cal de rabo do caralho essa, viu? Esse satanás. É cada cal, velho. É cada cal que eu vou dizer, velho. Com menos um e puxa a briga, cara. Tô aqui, tô aqui. Peguei a joia. É pra vencer, é pra vencer. Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo. Oxê, é disso que eu tô falando, meu parceiro. Bora vencer, rapaz. Aê, garoto. Vitória. Nice. Só tem um cara vivo. Aí ele vai ter que escolher. Ou vai me parar ou vai parar os caras na mídia. Ou talvez nenhum, né? Não dá pra ele. É só vou honrar em vivo lá. Joguei a ultima pra afastar ele. Só pra dar espaço pra dar GG aqui. Pronto. GG. Vitória, meu parceiro. Tá aí, galera. A estrelinha, diamante, quatro. Não caímos, não. Mas fecha esse capeste. Eu não vou compartilhar um jogo. Tá aí, galera. Placar final do jogo. Tive 10 kills. Morri 5 vezes. E dei 10 assistências, cara. Só não tive mais assistência que o suporte. O suporte ali teve assistência e pagou. 17 assistências. A Peura participou bastante. Morreu muito? Morreu. Foi quem mais morreu junto com uma ganga ali. Porém, deu bastante assistência. E tive aí 10 kills e 5 mortes. A minha taxa de participação foi de 80%. Dando causado 22%. Bom jogo. Boa vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.